O CSA está interessado em três jogadores do Fortaleza e um está muito próximo de acertar com a equipe alagoana. O Tricolor enfrenta nesse sábado a equipe do Flamengo lá no Rio de Janeiro e o técnico Rogério Senna conta com uma série de desfalques para montar sua escalação titular para essa partida. Tudo isso você confere aqui no Giro BL. Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Sextou com muita responsabilidade, tá? Sextou e algumas notícias para atualizar você. Traga as notícias e peça em troca aquela velha curtida, o like, o joinha para fortalecer o trabalho. É super importante, rapidinho tu faz isso, vai! Tô esperando. Curte o vídeo, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito, é super importante ter inscrição também, tá? E tem agora o clube de membros, agora não, já tem um tempinho. Tem aqui o botão Seja Membro, tem um link na descrição também de Seja Membro e a partir de R$ 2,99 por mês você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, tá? Você se torna membro do BL, um financiador desse projeto aqui que traz vídeos diários, beleza? Vamos lá para a primeira notícia falar desse jogo de amanhã, Fortaleza e Flamengo, né? A gente vem de uma derrota no Clássico, tenta se redimir, digamos assim, contra o atual campeão brasileiro que venceu o Bahia na última rodada por 5x3, tá? Eles estão ali em uma crescente e a gente sabe ainda ao certo, né? Se aquele nosso bom momento passou, se agora está no mau momento, se está estabilizado, a gente torce para um resultado bom vindo lá do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que é uma partida extremamente difícil Enfim, eu quero vencer, quero trazer pontos, nem que seja um, mas a gente tem que ter a plena convicção que é muito difícil jogar contra o Flamengo lá, mesmo sem torcida, mesmo nas condições atuais, tá? Mesmo sendo o Flamengo do Domenech e não o Flamengo do Jorge Jesus Mas enfim, fica até o questionamento aqui para você nesse início desse giro de notícias O que é que você acha do Fortaleza adotar a mesma estratégia que adotou o ano passado no segundo turno, né? Quando o técnico Rogério Senna utilizou uma equipe alternativa, reserva e quase ganha aquela partida Poderia ter ganho, poderia ter empatado, né? Se não fosse ali erros de arbitragem, tá? Eu acho que poderia ser até uma opção viável, tirava ali alguns jogadores mais desgastados Eu sei que o momento depois de uma derrota em clássico parece até loucura falar isso Mas pensando friamente, eu acho que poderia ser, né? Mas agora pensando num time ideal com todos que estão à disposição, né? Ou que poderiam estar à disposição os nossos melhores jogadores O técnico Rogério Senna tem três desfalques para essa partida Trata-se o primeiro do Yuri César, né? Yuri César tem contrato com a equipe carioca, né? Tem contrato com o Flamengo até 2020 e tanto É uma joia da base de lá E por contrato ele não pode enfrentar o seu clube de origem Por isso, Yuri foi titular no clássico da quarta-feira, tá? Os outros dois desfalques são por lesão de jogadores Que também não atuaram no clássico rei, né? Jogadores que se lesionaram na partida contra o Red Bull Bragantino Tinga e Jackson Lateral-direito Tinga O zagueiro Jackson não jogam esse duelo contra o Flamengo A apuração do pessoal do Globosport.com Vi alguns outros jornalistas também, tá? Mas isso daqui, o Globosport.com Que foi de onde eu tirei a notícia para fazer esse vídeo da Thaís Jorge, beleza? Então ficaria ali, qual seria o time titular do Fortaleza? Nossa zaga, né? O Paulão tem dois cartões amarelos Como é que vai vir ali? Em relação ao desgaste, né? A gente não sabe A gente não sabe Isso aqui, podemos ter surpresa, tá? Surpresa Pelo menos já foi uma surpresa aí A viagem Dois atletas da base Se juntaram à equipe profissional Para essa partida contra o Flamengo Trata-se de Didi Guinho, zagueiro Que já foi relacionado algumas vezes no ano passado, né? Fez até uma partida contra o Motoclube pela Copa do Nordeste Esteve emprestado ao Sub-20 do Palmeiras E retornou de Guinho Está relacionado Assim como Samuel Lateral esquerdo de 18 anos Dois jovens jogadores Que Rogério Senna leva lá para o Rio de Janeiro Para essa partida diante do Flamengo, tá? Enfim Sem Tinga Sem Yuri Cesar Sem Jackson Com o Diguinho Com o Samuel Que devem ali compor o banco de reservas Dar um pouco de rodagem para esses jogadores Eu te pergunto Qual seria a sua equipe titular? Diz lá nos comentários O que é que você acha da minha ideia louca? De ir ali com a equipe Meio que alternativa Tentando usar a mesma estratégia Adotada no segundo turno Contra o Flamengo Na Arena Castelão, tá? Agora a segunda parte desse giro de notícias É sobre saída de jogadores, tá? O CSA Está interessado em três Jogadores do Fortaleza Segundo matéria do GloboSport.com Também estou aqui citando a fonte Os jogadores são Nenê Bonilha Thiago Orobó E Edson Carius Vamos aqui de trás pra frente Começar com Edson Carius Que a gente sabe Também que tem uma proposta do mundo árabe Então eu acho que Não tem a mínima condição Do Carius Ir Para o CSA Está pensando nele também Carreira Grana, né? Ele ganharia Vai ganhar muito mais Indo para o mundo árabe Vamos aguardar aí A não ser Que não tenha essa proposta Que os clubes tenham dado pra trás Mas aí sim Tem uma rodagem em Série B Seria bom pro Carius, né? Orobó Acho que não sai Acho que não sai Por quê? Está sendo mais utilizado Pelo técnico Rogério Senne Tem apenas 26 anos Ainda pode ser melhor Lapidado, né? Ele não é nenhum jovem Mas é algum jogador Que a gente pode esperar Ainda um pouco mais, né? Ainda está muito precoce Ele chegou Ele foi anunciado, né? No meio da paralisação do futebol Ainda não demonstrou O que deveria demonstrar Mas acho que teria mais paciência com ele Também acho que não sai Pelo menos não Pro CSA Pelo menos não Nesse momento Agora a saída Mais certa É a do meia volante Nenê Bonilha De 27 anos, né? Que fez 7 partidas Nessa temporada E marcou apenas um gol, né? Não vem sendo aproveitado Já há muito tempo Nem lembro se nessa volta Do futebol Ele jogou algum minuto Não lembro de verdade Então o Nenê Bonilha Está sem espaço O técnico da GLCNV Optando, sei lá Por Marlon De volante Às vezes coloca o Vasquez De volante Mas não põe O Nenê Bonilha A gente não sabe Se ele está com algum problema físico Ou se é Mera Vontade técnica Digamos Do treinador, né? A gente não sabe Não tem acesso A esse bastidor Mas seria importante De novo Porque não está sendo utilizado, tá? Diferente do Carius e Orabó Se ficarem E eu acho que o Orabó fica E se o Carius sair É para o mundo árabe Eles têm mais chances De entrar Ao meu ver Do que o Bonilha O Bonilha no passado Era um reserva Mas era a reserva Que entrava recorrente Recorrente Contra o Flamengo Que eu citei No segundo turno Ele foi estular Ao lado do Felipe Araruna Que minha língua presa Atrapalhando Mas enfim Eu acho que seria uma boa Seria uma boa Para o Bonilha Seguir sua vida Aliviaria um pouco Aqui nossa folha, tá? Não deu certo esse ano Não encaixou Serem sempre gratos Por 2018 Também Teve suas contribuições Ali em 2019 Menos até Em 2020 Não conseguiu Emplacar Mas Sorte ao jogador Que segundo o Globosforço.com Segundo o Diário do Nordeste Segundo o repórter Alexandre Mota Do Diário do Nordeste Está muito próximo Do acerto Do Nenê Bonilha Com o CSA Muito próximo Questão de detalhes Ali burocráticos Para ele ser anunciado Para deixar o Fortaleza Então sorte para o Bonilha Eu quero saber Qual a sua opinião Em relação a esses três jogadores Quem você emprestaria Para o CSA Porque a gente está falando De empréstimo A gente está falando De liberar o jogador A gente não vai ganhar Dinheiro com o CSA O CSA não estaria comprando Um Bonilha De 27 anos Um Cariuso Um Robobo Pelo menos não vejo Dessa maneira Seria liberado Quem você liberaria Dos três Diz lá nos comentários Se você assistiu Esse vídeo até o final Você é um inscrito fiel E o nosso recado Que é para o Bonilha Já como a saída dele É eminente Deseje sorte ao Bonilha Vamos ser gratos Aqui a quem Entregou alguma coisa Mesmo que tenha sido Em 2018 Comenta boa sorte Bonilha Se você assistiu Esse vídeo Até o final Beleza? Amanhã Tem Fortaleza e Flamengo Você confere a jornada Aqui no BR Então é isso rapaziada Um abraço Até a próxima E bora leão Valeu Fui Tchau